Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e nesse dia nós estamos trazendo aqui esse vídeo sobre decupagem em sapato. Aqui estava a sandália já abandonada, desprezada, né? A cor já não ajudava muito e resolvi eu fazer uma decupagem nela e ficou super, super maravilhosa, ó. Pode passar a unha, ó, não sai. E nós vamos ensinar aqui rapidinho como eu fiz isso aqui e você pode fazer aí no teu sapato. Você também que está enjoado de ver a cara do teu sapato, da tua sandália, muda, faz uma decupagem aí e ficou assim, gente, ó, eu gostei e espero que vocês também gostem. Então vamos lá agora para o passo a passo que é muito fácil, rápido e você vai fazer assim um trabalho artesanal, ok? Então vamos lá para o vídeo do passo a passo. E Deus abençoa cada um, Deus abençoa cada inscrito, você que está vendo esse vídeo também e quero agradecer todos aqueles que têm deixado o seu comentário, deixado o seu joinha, que Deus abençoe a vida de cada um, ok? E Deus abençoa 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 cada um, ok? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.